O deputado Ricardo Alba se pronunciou durante a sessão para informar que conversou com o governador do Estado sobre a retomada das obras da SC-108 no trecho que passa por Blumenau. O prolongamento da Via Expressa está parado há dois anos por questões jurídicas e burocráticas. Eu conversei ontem também com o secretário de Infraestrutura, Thiago Vieira, e ele nos deu uma projeção de que em março ou abril a obra será reiniciada. E isso é muito importante, muito importante para o desenvolvimento da nossa região, do Vale do Itajaí, para a mobilidade, para a segurança, para a economia e para o desenvolvimento urbano da nossa região. O deputado Ismael dos Santos demonstrou preocupação com a intenção do governo do Estado de ajudar o governo federal na duplicação da BR-470, sendo que várias rodovias estaduais precisam de melhorias. Acho positiva a ideia do governador em investir na 470, desde que, em paralelo, tenha condições de manter as rodovias de Santa Catarina. O deputado Silvio Dereff conhece a SC-477, que vai de Blumenau a Canoinhas, passando por uma joia e via, está intrafegável. Então, como é que nós vamos retirar dinheiro de Santa Catarina? A 470 é importante? É assim. Agora, Santa Catarina envia uma média, nos últimos anos, de 50 bi, 50 bilhões de impostos para Brasília, retorna 8 bi. Então, nós não podemos investir um santo e despir outro. O catarinense cansou de ver a 470 como um empecilho ao desenvolvimento econômico, social e como uma rodovia da morte. Então, eu me coloco ao lado do governador nesse sentido de que acho louvável a ajuda oferecida ao governo federal, mas concordo com vossa excelência, deputado. Desde que tenha-se recursos para fazer a manutenção, para fazer ampliações e melhorias nas SCs, como no caso da SC-108, onde nós aguardamos a conclusão dessa obra, desse prolongamento há muitos e muitos anos. O deputado Valdir Cobalchini também espera prioridade para as rodovias que estão sob a responsabilidade do Estado. Citou vários exemplos de estradas em situação precária no Planalto Norte e Meio Oeste e criticou a intenção do governo de destinar recursos para a BR-470. Eu entendo justo que nós tenhamos a 470 concluída, mas com recursos do governo federal, com recursos da União, nós temos que primeiro fazer o dever de casa, deixando as nossas rodovias em condições de segurança, de traficabilidade, para fazer com que a nossa logística possa ser impulsionada, já que somos um Estado rico, um Estado que produz e tem que ter um mínimo de atenção à nossa infraestrutura rodoviária. Outros parlamentares também pediram prioridade para as rodovias estaduais. O deputado Volney Weber quer atenção às estradas de chão batido. Aqui eu posso citar alguns exemplos. A rodovia 108, no Vale do Araranguá, a rodovia que liga Pescaria Brava, município Pescaria Brava, ao município de Maruí, rodovia que liga Maruí ao município de São Martinho, rodovia que liga São Martinho ao município de São Bonifácio, o município de Anitapos à Santa Rosa de Lima, que esses realmente se encontram de maneira realmente intransitável, em situação complicadíssima e que o governo priorize investimento nessas antes de oportunizar obras novas, vultuosas, aonde já tem o crescimento, aonde já receberam as melhorias, aonde já receberam investimentos. O deputado Silvio Drevec quer a recuperação de trechos rodoviários do Planalto Norte, em especial da SC 477 entre Canoinhas e Papanduva. E ela está em estado precário há muito tempo, agravado pela situação da BR 280 que está interditada. Mesmo assim, já houve a iniciativa por parte da Secretaria de Infraestrutura para colocar uma equipe fazendo a recuperação diária, ou seja, uma operação tapa-buraco. Já o deputado Maurício Scudilac informou que recebeu um ofício do Ministério da Infraestrutura, garantindo apenas para março o início das obras na BR 163 entre São Miguel do Oeste e Dionísio Serqueira. O parlamentar quer mais agilidade do governo brasileiro nas obras em rodovias federais que cortam Santa Catarina. Tem que ser mais ágil na questão da BR 470 para concluir e tem que fazer essa BR 163, São Miguel do Oeste e Dionísio Serqueira e São Miguel do Oeste e Tapiranga. Mas nós estamos cobrando só a primeira parte que é Sargento Lima a pior rodovia federal de Santa Catarina. E aí